E esse aí está começando mais uma jogatina de qualidade aqui no Marinho Love Play Hoje vamos ver Beyond Two Souls, mais um episódio, mais um capítulo E velho do céu, se você não assistiu o episódio anterior, vai lá e assista Primeiro porque muitas dúvidas que nós tínhamos, né, foi respondida Uma boa parte delas E segundo, que episódio Impressionante, com um cargo emocional gigantesco Eu até me emocionei e não tenho vergonha de dizer isso Foi muito forte Então, recomendo você assistir lá e depois voltar pra cá E se você quer aqui de paraquedas, eu te convido a assistir a série do Beyond Two Souls Vou deixar a playlist aqui também no card aqui em cima Ou então vai lá no meu canal na aba playlist, vai lá, Beyond Two Souls tem todos os episódios, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, pra quem já está com a gente desde o início Pra ver o que vai acontecer Estamos na reta final, hein? Então, como praxe, se você é novo nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo Deixe seu like, comenta Que eu vou amar E bora pra gameplay E começou, velho Ué, voltou com ela pequenininha? Como assim, velho? Hum, tem alguma coisa aí, hein? Nathan, estou tão cansada Podemos ir agora? Ah, meu Deus Já vi o que horas são? Desculpe, eu estava concentrado no meu trabalho Eu sei que foi um dia longa Olha, hoje de manhã Eu trouxe um Um livro Que tal você se deitar e eu ler um pouco pra você? Sim, por favor Eu devo ter deixado na outra sala Por que você não vai lá pegá-lo? Eu vou terminar aqui e já podemos ir, tá bom? Claro, pode deixar Beleza, vamos lá então Achar esse livro Deve estar por aqui, né? Ai, mano Olha isso aqui, tudo escuro, velho Então Onde ele deixou o livro? Tá Agora ficou melhor, né? No claro Pare, Aiden Não tem graça Não, Aiden, não, mano Aquela outra Aquela outra entidade De certeza Tem uns livros aqui, ó Não, não é Tadinha, mano Vamos meter o pé daqui Caralho, meu irmão O que foi isso, mano? Que doideira Ah, você encontrou Agora podemos entrar nesse sério assunto das histórias para dormir Jody Jody, você está bem? Parece pálida Ela parece morta de cansada, isso sim Vamos levá-la pra cama, Nathan Alô? Tá, espera aí Nathan Pra você Nathan Dawkins Meita Meita, o que houve? Minha esposa Minha filha Elas estavam voltando da casa da minha mãe Caminhão Os turistas Vem, puta Lado errado da estrada Elas morreram Ih, rapaz Então, aquelas duas pessoas Era a esposa E A filha Caralho Que situação, mano Meu Deus, velho Nossa senhora, velho Nem ferrando, mano Segundo nossas informações A República do Cazirstão Descobriu a existência do inframundo Descobriu numa fenda E estão conduzindo experimentos De uma base secreta Localizada na província de Feldenjeng Não sabemos em que estágio estão os experimentos Mas nós detectamos flutuações importantes no inframundo Quer dizer, encontrar uma forma de interagir com o outro lado Sua missão É destruir esse condensador E qualquer outra tecnologia que encontrar Mesmo destruindo o condensador A fenda ainda vai estar lá É caro e demorado construir um condensador Com essa operação Ganhamos tempo para atender melhor o inframundo E garantir Que ninguém vai tentar usá-lo contra nós Esse local é fortemente protegido Bom, você deve esperar uma resistência militar considerável Sua equipe vai... Equipe? Mande-os entrar, mano Oi, gata Bom ver você, garota A equipe do Clayton vai com você Um pequeno e ágil comando Para evitar a detecção A missão começa em dois dias Boa sorte Se cuida, Jody Ninguém sabe o que vamos encontrar no outro lado Relaxa, tá? Não acho que tu pronta para ser parte do inframundo Ótimo Porque eu não quero perder você Olha aquele babaca ali, ó É bom ver você Ah, eu vou ser agressiva É, parece que o Aiden lembra de mim Fica longe, Ryan O Aiden consegue ser bem mais rancoroso do que eu Ok Eu quero que esse cara se foda, na real, mano Depender de mim não ajuda esse cara em nada Mas olha, eu vou te falar, hein Que situação, Jody Que situação chata Deselegante Se necessária Que a gente está passando Ih, rapaz, deu merda Cansei disso tudo Se você não quer cooperar, não tem uma escolha a não ser te matar Claro que vou te matar de qualquer forma Mas poderia ser rápida, sem dor Em vez disso vai ser uma muito, muito lenta E agonizante morte Então, pela última vez Para quem você trabalha? Aiden Cadê você? Ih, moleque A gente foi capturado, mano Fudeu, velho Nossa senhora Tá tudo deserto Tem certeza de que está aqui? Estamos bem nas coordenadas A tempestade está piorando O que fazemos agora? Jody Peça para o Aiden Encontrar abrigo para a gente Tá ouvindo isso, Aiden? Ai, vamos lá Ué, mas não consegui muito longe, pô Estamos congelando aqui Por favor, encontre um lugar para a gente se esconder Tentando procurar, pô Aqui, ó Tem uma casa lá Já vi Vamos Bora lá, mano Caralho, mano Olha que louco, mano Nossa, onde será que eles estão, guys? Caralho, que foda, mano Olha, naquela casa ali, ó Merda, tá frio pra cacete O que estamos fazendo aqui? É só uma vila de pescadores O informante nos enganou Foi o que aconteceu Melhor ir andando antes Que tem que desenterrar nosso rabo daqui Três dias Caminhando no gelo Comendo neve Pra nada Porra Vou achar o babaca que nos mandou pra cá Aí Tô de saco cheio de ouvir vocês reclamando Se é tudo que tem a dizer Calem a boca Gente, eu tô congelando Quem sabe a gente não faz uma fogueira E depois discute isso Ela tá certa Acampamos aqui até o fim da tempestade Vou falar com o PGE Eu tenho instruções E vamos lá, velho Fazer uma fogueira Opa, peraí Tem como interagir aqui Tá frio, hein Pá caralho Pá caralho Olha Provavelmente não vai mudar de ideia Mas Eu estou arrependido Tá bom Isso não me faz mudar de ideia Isso mesmo, Joji Uma vez canalha Sempre canalha Se fuder Tá querendo comer de novo É o filho da puta Tá fudido, hein, mano Tá fudido Você vindo as ideias aqui, hein Tô puto com você, velho Olha o cafezinho, moleque Pra dar aquela aquecida, né Logo um detonador, mano Se liga É um detonador, não é, mano Acho que é sim Tem alguém fumando cigarro, mano Que eu tô ouvindo barulho de isqueiro, mano Vou logo pedir um trago aqui Não fumo cigarro, não, mano Tô tentando ascender ali, ó Porra, Joji Você é louco Você vai tentar mijar nesse frio aí, mano Vai congelar as partes aí, mano Não vá pra longe, ok Tá quarenta graus negativos Eu não quero apreciar a vista Caralho Quarenta graus negativo, mano Meu Deus Aqui bate Quatorze Tá mó frio É, vamos lá, né Eita, porra Não cai não, Joji Aumenta firme, parceira Eita Desgraça E aí Pra onde a gente vai Será que é aqui? Não, não é Aqui, ó Meu Deus Lógico que tá congelando, Joji Tô dando malmijão aí Eita porra Eita porra Nossa senhora Nossa senhora, velho Como que os caras não vê ela ali, mano? Deve ter se camuflado, né? Estou aqui Eu vi eles Onde? Na estrada principal Um bomboio de humildade Eu vi Eles passaram por... Viram você? Não Não, acho que não Então vamos Vamos seguir eles Bora lá Vamos seguir os caras Mano, mas os caras Estão fortemente armados, velho Os caras são loucos De lá, mano Assim Vai dar merda? Com certeza, velho Com certeza, mano Não tenho dúvidas disso Ok, vamos lá Entramos, hein? Entramos, família Soldados Estão carregando caixas nos... Submarinos Submarinos? Então a fenda fica... Embaixo d'água Eles devem ter uma base lá E os submarinos enviam suprimentos Quantos soldados? Eu... Eu estou vendo três Diga pro ar, Ricardo Tá, vamos incorporar um aqui Tá, já entendi Vou incorporar aqui O malucão Toma Tem um maluco ali, ó Esse aqui vai ser o primeiro Ipalona Caralho, mano Sinistrão aqui, hein Essa missão aqui Cê é louco, mano Cê é louco Tchau Tchau Tá porra, mano Cê é louco Será que aqui passa? Não Não passa Beleza Porra, só podia andar um pouquinho mais rápido, né, mano Ah, eu acho que é ali, ó Será? Eu acho que não Eu acho que é do outro lado Ah, não É aqui mesmo GG Acho que ela sente a dor, né Me dá um segundo, tá Caralho, sinistrão aqui, né Fala sério O que que cê tá fazendo? Tô buscando uma solução pro problema Boa ideia Nós não vamos enganá-los por muito tempo É, pois é Talvez não Mas essa merda não vai desligar sozinha, vai Ok De longe isso pode até funcionar E depois Pegamos o submarino até a base Aí assumimos de lá Eu vou com ela Mas e a gente? Tem dois lugares Você fica aqui e acha uma saída Quando voltarmos é bem possível que a gente precise sair daqui rápido Que? É uma ordem, Nick Me dá os explosivos Me dá os explosivos Você sabe que a gente talvez não saia viva, não é? É É, sabia disso desde o início Ah, meu parceiro Só vamos, velho Continua pilotando A base deve estar perto Beleza? Estamos pilotando aqui Caraca, que da hora Meu irmão Você é louco, meu irmão Aí, mano Tem alguma coisa ali, ó Ah, não É luz Caralho, que sinistro E o medo de bater aqui, guys Bom medo de bater Mas acho que a gente está indo bem Deve ser Deve ser por aqui, mano Ah, tem alguma coisa ali Mano, e o medo dele parece ser tipo um tubarão, tá ligado? Uma orca, mano Sei lá, mano Sei lá Agora Que jogo bom, hein, guys Mano do céu É uma pena Dá uma dor no coração Só de imaginar que qualquer hora pode acabar Ué, fala sério Ali Vem as luzes Chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Mano Mano Olha a base Dos caras, meu irmão Que isso, mano Os caras muito bem organizados Nossa senhora Isso aqui vai dar uma merda Da porra, mano Estou impressionado Poucos homens Aguentaram tanto tempo Talvez você seja mais sensível à dor do seu parceiro As perguntas são simples Quero saber seu nome Para quem trabalha E como ficou sabendo dessa base Também terá que me dizer o que aconteceu Quando atravessou o campo de contenção Não diga nada, meu viu Não Vou fazer as mesmas perguntas Várias vezes Até você respondê-las Eu não vou falar, família Qual o seu nome? Eu não vou falar Eu não vou falar Parece Que isso dói Você só precisa responder E seu parceiro não sofre mais Eu não vou falar Não adianta Não, não vou O que tem que fazer para que você fale? Talvez você não continue calada Se eu for um pouquinho lá Bacou o olho do cara? Isso é tão desnecessário É só você responder E esse pesadelo pode acabar Responda Estou implorando Odeio ver gente sofrendo por nada Não Eu não vou falar Um compromisso urgente Requer minha atenção Eu volto logo Para continuar A nossa conversa Galera Na boa Eu não vou falar Tá ligado Vou ficar quietinho Só que eu acho que o cara Vai perder um olho Na moral Agora fodeu Achamos o condensador Destruímos ele Ah E alguma ideia De como vai fazer isso? Não Vou pensar em alguma coisa Caralho Mano Só os japas Nossa senhora Vamos aí Vambora É Ficar parado Ali Aí que eles são pegos Tá que pariu Velho Johnny Johnny O que que tá Vindo? Não Nossa Será que o Adnan Ficou ali? Ele ficou Mano Nossa Velho Que mil grau Mano Vamos por aqui Nossa Velho Tô perdidinho Mano Tá Não tem nada Por aqui Caralho Família Mano Pô Esse portão Deixou ele passar Mano Tem os caras Tem os caras Assistindo ali Nossa Fodeu Mano Vamos naquela Porta Porra Tem uma porta Laranja Vermelha Vamos na vermelha Aqui Eu não consigo Não consigo passar Mano Saco Cadê ela? Mano Aqui é onde a gente tava A gente pode comprar A gente pode comprar esse cara que tá dormindo Beleza Daí Acho que com ele a gente consegue passar pela 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 aquela porta Que o Ivy não consegue Aqui Onde que era a porta? Ali é o dormitório Acho que era aqui Yes Ué Ele não passa ali também Nessa porra Aí Fodeu Hein Mano Tá Vamos olhar aqui A esquerda A gente matou um cara Que não matou? A gente vai Vai pegar uma metralha Parceiro É isso Segurança Lembra pessoal da segurança? Vamos matar Essa filha da puta? Toma Morreu Ai Você voltou Voltei porra Rápido Rápido Me encontre Tô indo Jody Tô indo Jody Caralho Que putaria Que putaria Que putaria Da porra Vamos curar Ela Mano Vou tirar Vou tirar Vamos arrombar Essa porta E aí PORRA Aí Porra Preciso achar Ryan Deixe aquele cara Pra lá Porra Ryan O que é isso? O que é isso? Explode! Vamos abrir a porta pra Joji Vai caralho, abre essa porra Aí Jody conseguimos, a base está destruída Vamos sair enquanto podemos A fenda está aberta As entidades vão sair se a gente não fechar ela Tarde demais, temos que sair agora É o único jeito Sabe disso Os explosivos Quero os explosivos na sala de interrogatório Vamos lá, vamos lá Onde que é essa porta da sala? Opa, é pra já Cadê? Morre desgraça Estatística Ai, conseguimos pegar o explosivo Caralho, mano O demônio está tudo solto Caralho, caralho Não é aqui não, mano Olha isso, mano Que loucura Caralho Caralho, mano Olha isso, família Caralho, mano Caralho, mano Caralho O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí sim, Jody Caralho 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 Nossa, agora vai Agora vai Agora a gente vai na boca do lobo, filho Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê Nossa senhora Galera, eu sei que o episódio já está um pouco grande, mas eu vou deixar rolar, mano Eu não vou cortar O vídeo está legal, o vídeo está dinâmico Doce ouro Deve ter alguma luz aqui Aí conseguimos a luz Vamos lá Bom, como eu estava dizendo, eu não vou cortar não, galera Poderia cortar aqui para depois a gente continuar, mas vamos embora, mano Tá interessante E acredito que os estes também estão curtindo Então, só vamos, velho Meu Deus, mano Olha isso aqui, velho Caralho, mano Os gabirutos do solto, mano O engraçado é que esses bichos agora não estão atacando ela Não é? Não é esquisito isso? Por que será que não estão atacando? Aquele episódio que ela estava no laboratório lá, mano Ixi, os bichos estavam atacando ela de uma tal força, mano Será que eu estou indo para o lugar certo? É, aqui mesmo Tá, então vamos... Vamos na surdina, né É aqui, ó Chegamos no ponto Aqui, ó Detonador Três minutos Peraí Ah, tem quantos? Tem três, né? Tá Vamos nesse aqui, então Caraca, mano Que loucura isso, velho Que doideira, mano Ah, falta o último, né? Será que é esse aqui? Eu me perco quando vira a câmera Ah, não, isso aqui ela não colocou ainda, ó Ok, três minutos Ixi, vou meter o pé de hoje Vou meter o pé o mais rápido possível Que isso aqui vai dar uma merda agora Essa explosão Ainda bem que está debaixo d'água Que dá uma, né? Uma amenizada no estrago, né? Por assim dizer Mano, é por aqui Estou indo para o lugar certo? Está tão escuro Caralho, meu irmão O que é isso, velho? O que é isso, mano? Nossa senhora Corre, corre, corre Corre, George Você vai morrer comigo, Vati Filho da puta, mano A maior descoberta Que esse mundo já viu Destruída Por sua causa americana, vagabunda Ah, errei Tira a mão de mim Japonês, filho da puta Desgraçado Sai daqui Sai daqui Sai daqui, velho O pau pegando O cara quer vir me matar Caralho Olha que desgraçado, mano Vejo você Cadê o Aiden, mano? Cadê o Aiden, mano? Outro lado Nossa senhora Que morte feia dele, mano Corre, 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 corre Meu Deus Meu Deus, meu Deus Tira a mão De mim Meu Deus, velho Vamos, George Aguenta firme, mano A gente vai conseguir Passar dessa Acredito, mano Não acredito Vamos, vamos, vamos Nossa família Que tenso Na boa Que tenso Sobe, 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 sobe Vamos, vamos Vamos, George Vai explodir tudo, velho Meu Deus Meu Deus Nossa, a gente conseguiu Cadê você, droga? O cara vazou, mano O cara vazou, velho Achou que eu decepcionaria, não é? Achei Achei mesmo Porra, o que que houve? O choque parou os profulsões O casco está quebrado, vamos afundar Ai, caralho, fodeu Não estamos longe da superfície Talvez a gente chegue lá com vida É Até que parece um bom plano Mano, que loucura Olha o que a gente vai fazer, velho Vão, 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 vão Sobe, George Sobe, George Mano, será que a gente conseguiu, família? Será que deu bom? Droga 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 Eu tenho frio Eu tenho frio Desculpa pelo olho Tudo bem Você fez a escolha certa Eu teria feito o mesmo Ainda está brava comigo? Com certeza Sim Agora ama Que hora pra falar isso, hein? Eu queria Queria que você soubesse Caso a gente morra aqui Então, e você? Você também me ama? Não Não Eu achei que Por um minuto Não, não, eu não amo Desculpa Meu, o cara fez uma parte cagada, né? Essa é a grande realidade E fui sincero, velho Não Não amo O cara trincou no final? Trincou, mas Isso não muda nada O que ele fez no passado Ali São eles Toca do dragão Caraca Que episódio Nice demais, mano De verdade Muito 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 top Espero que você tenha gostado Esse vídeo aqui, né? Esse episódio, né? Foi longo, eu sei Mas, poxa Ia quebrar muito o clima Cortar ali no colapso, né? Então Espero que vocês tenham gostado Adorei E pelo jeito Tem mais história, mano Esse jogo está me surpreendendo Cada vez mais Cada vez mais Está Está instigando a jogar E a saber o que vai acontecer Com a história da Jodie, mano Então Tamo juntos, os lindos Lembrando que Logo, logo Sai o próximo episódio E se você não me segue Lá no Instagram Segue lá É Marinho Love Play Lá eu deixo você Sempre atualizado Do canal em geral E da série Do Beyond Soul Beleza? Tamo juntos, seus lindos Se cura aí Que eu me cura daqui E até E até algum dia aí Falou Tchau 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 Tchau